O Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas e as farmácias particulares da cidade tem relatado falta de medicamentos, principalmente os infantis. O governo federal já havia alertado, mas a situação se agrava a cada dia devido ao alto índice de gripes em crianças nos últimos meses. Farmácias, hospitais e alguns municípios de Mato Grosso do Sul estão relatando a escassez de diversos medicamentos, especialmente os remédios voltados para as crianças. Xaropes, antibióticos, antialérgicos e antitêmicos estão desaparecendo, principalmente das prateleiras das farmácias da rede privada de Três Lagoas. A nossa reportagem apurou em cinco estabelecimentos e todos relataram que dipirona e antibióticos como a moxilina e a azitromicina estão em falta há pelo menos duas semanas. No Hospital Auxiliadora, essa mesma escassez já vem sendo sentida, conforme o gestor de suprimentos da instituição, Rafael Coelho. A escassez de medicamentos que o mercado nacional, internacional e o Hospital Auxiliador passa, essa escassez, ela tem M fatores que estão impactando nesse processo, como a falta de matéria-prima no mercado internacional, a falta de embalagens no mercado internacional e nacional e, consequentemente, está existindo um desabastecimento de alguns medicamentos devido a esse contexto. Um exemplo clássico hoje é o contraste radiológico. É um medicamento utilizado em vários procedimentos, é um item crítico que está em total desabastecimento no mercado internacional. O aumento de casos de gripe, ao mesmo tempo em que as infecções pelo coronavírus voltaram a crescer no Brasil, também são apontadas como motivos para o desabastecimento. É o que explica a Daniele Proença, membro do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. Sim, a gente está vivendo um momento de desabastecimento de alguns medicamentos. Medicamentos que fazem parte, a maioria deles fazem parte das prescrições médicas, que são antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, produtos pediátricos. Então, assim, tudo que a gente está vivendo hoje é o resultado desses dois últimos anos. A gente passou pelo Covid, ainda vive um momento de pessoas que estão contaminadas com o Covid. Então, a indústria farmacêutica, ela esteve voltada à produção de outros medicamentos, como a nossa maior produtora de insumos farmacêuticos, de ativos farmacêuticos, é a China. Ela também viveu o lockdown, ela deixou de produzir alguns ativos. Então, tudo isso acaba interferindo na produção do medicamento industrializado. A falta de remédios já foi relatada em pelo menos 17 estados. Além de Mato Grosso do Sul, estão na lista Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. E as causas dessa escassez vêm lá de fora, do exterior mesmo. É a alta do dólar, a instabilidade pela guerra na Ucrânia e o abre e fecha por causa da Covid na China. Que é a principal fornecedora de matéria-prima para medicamentos e embalagens. Inclusive, o Ministério da Saúde, por outro lado, publicou uma resolução que libera critérios de estabelecimento ou de ajuste de preços em remédios com risco de desabastecimento no mercado. Para driblar esse cenário, o Hospital Auxiliadora tem feito algumas alterações de protocolos para atender os pacientes com os medicamentos em estoque. Aqui na instituição, nós trabalhamos com um plano de contingência com os médicos e a equipe multi. Então, quando existe a escassez ou a falta desse medicamento, nós inserimos esse plano de contingência e, na medida do possível, de acordo com a pressão médica, nós efetuamos as trocas sempre pensando na segurança do paciente. Lembrando também que toda a escassez de medicamentos que possam impactar na segurança do paciente, nós compartilhamos essas informações com o Ministério Público, com a Secretaria Estadual, com o município de Tresa Boas, para que, em conjunto, nós possamos tentar minimizar esse impacto no dia a dia. Em casos em que o paciente não encontra o medicamento na rede privada, a orientação é procurar um profissional de saúde para substituir o medicamento que foi originalmente indicado pelo médico. A falta do medicamento não é uma situação vivida regionalmente, é uma situação vivida nacionalmente. Então, o que a gente aconselha? No momento do seu atendimento, da sua consulta, que o seu prescritor possa colocar na receita o nome do medicamento, a sua forma genérica, o nome do princípio ativo, para que, se você não encontrar esse produto em drogaria, você possa procurar uma farmácia de manipulação e você possa aviar essa sua receita. Então, a farmácia de manipulação consegue te atender com aqueles medicamentos que estão em falta na drogaria. Um outro posicionamento que nós temos é, sempre busque pela assistência farmacêutica, sempre busque pelo seu farmacêutico. O farmacêutico, ele é o profissional capacitado para te auxiliar nesse momento. E o mais importante de tudo, não faça automedicação. Não compre um medicamento só para você ter a garantia de que você vai ter aquele medicamento guardado na sua casa. Assim, você estará colocando em risco a saúde e a vida dos seus familiares. A falta de medicamentos citados na reportagem não ocorre nas unidades de saúde de Três Lagoas, conforme afirmou a Secretaria Municipal de Saúde, que se pronunciou por meio de nota. O texto, enviado pela assessoria de imprensa da pasta, cita que, ao contrário de inúmeras cidades que estão sem estoque do Dipirona, medicamento usado como antitérmico em Três Lagoas, o fornecimento segue normalmente. No entanto, o único medicamento que se encontra em falta é a animesulida, que teve licitação fracassada.